Sei bem o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei, não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem também é mensagem Sei que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome E nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor Me conformei a ausência vasta Ei, 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 oh Ei, 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 oh Sei que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome E nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor meia Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome E nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor meia A urgência basta Alô, diamante Alô, Chibu, alô, Bacia, Ronaldo, Bahia Essa aqui todo gosta Essa aqui todo gosta Alô, Chibu, alô, Bacia, 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 B Essa música é minha, a música é nova aqui agora, hein? O Uber. Essa tensão, a tensão. Esse triângulo de amor dessa vez eu tô forte. Música de Google. Inédita. Atenção. Puxa de malé. Pra ser passada, pode beijar na boca aí, hein? Pode sim. Puxa de malé. Puxa de malé. Puxa de malé. Muito bem. Puxa de malé. Puxa de malé. Atenção. A CIDADE NO BRASIL